Bom dia, o sol já manda lá na fazendinha. Eu acho que é assim que canta essa musiquinha. O sol não sabe se sai, se volta, se chove. Eu preciso sair, gente. Olha o tempo como tá. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextamos. Gordo. Vou ter que lhe parar de chamar de gordo porque suas fãs não estão gostando. Sextamos. Cabelo novo. 2022 de cabelo, não. Sextamos e hoje eu vou fazer mercado. Acho que é a primeira vez que eu estou aqui que eu saio pra fazer realmente mercado. Porque a gente não faz mercado, a gente compra pra semana. Ou todo dia vai no mercado e compra uma coisa. E isso tá me estressando. Então hoje eu vou aventurar. A gente vai em Cachoeira. Eu e o filhote que tá ali. A gente vai em Cachoeira hoje. Eu vou aproveitar e comprar algumas coisas também que eu estou precisando. Ainda ferrada com dente. Porque, gente, eu não sei. Eu tava conversando com minha cunhada e ela falou que como ela fez a restauração, pode ser ainda que eu tô com alguma cara profunda. E isso ela tampou que o certo era fazer um canal e não uma restauração. Então eu não tô com aquela dorzinha chata ainda de dente. Eu acho que caiu resina por debaixo da língua. Então tá me incomodando. Acabou inflamando um pouco minha garganta. Essa dentista me ferrou. Quem me acompanha nos stories sabe qual é a história da dentista, né? Fui no dentista arrancar o dente. Acabei fazendo uma restauração que não adiantou em nada. Continuo com dor de dente. Neste nível. Mas eu não posso deixar minha vida parar. Eu tenho que fazer minhas coisas, né? Então, sextamos. São exatamente as 7h43. Eu vou pegar o carro de 8h35. E só Deus chega aqui pelo menos por uma hora. Eu vou pra um lugar que eu nunca fui. Só passo de ônibus. Então a gente vai fazer um passeio turístico. Eu, você e Rian. Né? Preto. Já tá arrumado. Esperar dar um horário pra eu poder ir pra rua. Fazer o quê? Alguns momentos depois. Ah, na floresta. Quando o seu lobo não vem. Cadê o menino? Ai, sei você. Ai, vamos pro ponto agora pegar o carro. E tá um mormaço insuportável. Ai, ai. Fazer o quê, né? Esperar agora o Cidade do Sol. Tchau, tchau. 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 Andando normal? A gente só pergunta, você já tá aqui? Eu não subi a Salvador andando. Você subiu correndo, pelo visto. Subi andando. Não é possível não, Rihanna. Eu subi andando. Seu tio não demorou nem 30 minutos no mercado. Eu subi andando. Rapaz, eu não subo essa ladeira andando. Eu pra descer demora uma hora e imagino pra subir. Se eu tô acostumado a andar pra lugar longe andando, eu saio da escola cansada depois de treino de futebol o tempo todo, jogando na quadra, perturbando, ainda vou pro parque da cidade. Eu esqueci que você mora no interior também. E lá é tudo andando. Ai, meu pai. Vamos entrar em Najé. Vamos entrar em Coteiros. Pra ir pra cachoeira. Gente. Quando eu chegar, ainda vou cuidar desse cabelo que tá pela misericórdia. Paramos pra comer. Engordar um pouco. Qual que é sacanagem? Não tá com medo de levar que não tá gravado. Se chama vlog. Ah, esperando o carro. o carro agora encher para poder ir para casa já saí do mercado da gente vendi o cabelo que a luta de macho bom dia chegar tomar banho porque é para quando não chega a gente eu vou mostrar vocês eu tô em cachoeira na rodoviária de cachoeira essa é a ponte quando eu passo de ônibus eu mostro a vocês eu tô do lado de cachoeira do outro lado lá é São Félix a ponte eu não sei se vai dar para ver a pedra do cavalo daqui mas aqui é a parte de cachoeira eu esqueci o nome desse rio com se eu me lembrar eu coloco o nome aqui para vocês eu sou eu para lá é a barragem de pedra do cavalo para lá e eu tô andando e falando já pensou se eu caio e lá é São um Félix você vai cair vou tá com medo de altura ai passei o turístico um pedacinho de cachoeira essa ponte sinceramente precisando de uma reforma gente a barragem tá aberta e mas a barragem tá aberta a menina aquela barragem estourada Deus me livre e guarde isso aqui some tá onde filho o maluco caranguejo a caranguejo aonde rindo caranguejo pequeno aqui em baixo ai não dá para chegar em casa e tomar no banho calor meu deus calor senhor aqui tem mais eu não de barco eu chego lá e na gesta que eu não vou ai mas é linda minha nova cidade eu aprendei vamos em casa tô cansada gente esse ano as condições desse cabelo eu tive que prender tem jeito não vai botar minha sacola aqui minha obra vocês também acabei de chegar ai tomar um banho eu vou tirar essa roupa para poder arrumar minhas compras no guarda-roupa ou no guarda-roupa no armário gente a melhor coisa que eu fiz foi fazer compra de mês porque esse negócio tá comprando aos poucos não dá certo não você gasta bem mais do que fazendo assim de mês abre janela ai esperar o bonito sair do banheiro e vou comer alguma coisa e arrumar minhas coisas calma já vou botar comida aí para você vem a floc que você tem que ser separado ai ai aqui para você meu lavatório que eu pintei ontem tá um grafite para ter vídeo de como eu pintei tô só comprar um encanamento para instalá-lo e a janela para botar ali mas só no final do mês que a gente vai fazer isso bom vou tomar um banho e já volto vamos lá começar a arrumar as compras tá aqui no chão eu levei essas duas sacolas para facilitar mais o peso né que eu e rian eu não tô podendo pegar peso por causa do dente coitado bichinho veio morrendo então tá aqui vamos lá comprei mais vasilha para a gente brigar com o marido porque eu sou dessas eu adoro tem um saco cheio de vasilha deixa eu ver se separar aqui aqui é o que produto pessoal é isso mesmo é isso aqui é desinfetante não vou arrumar agora isso aqui tem o que que boa e xampu eu comprei esse xampu aqui melhor aqui é condicionador né comprei o xampu e condicionador para ver se é bom diz que é nutrição intensa hidratação profunda e crescimento saudável é da hidra é da hidra babosa concentrada vamos ver se presta e aí é 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto